Acho que vou sentar pra ver alguma coisa na TV Alguns minutos depois Acorda pra cuspir O que faz dela na minha casa? Eu vi lhe trazer o terror Não vai não Eu sei como funcionam as coisas aqui Vai tentar resistir? Ótimo, eu adoro quando vocês resistem O que é isso? Acha que pode me somar com esse ouro, rapaz? Spoiler pra você Não pode Vem vestido assim pra trazer um calmante pra você Vai poder dormir permanentemente Ah é? Olha só que eu também tenho Não, não Lápis não Aí já tá apelando Fui Isso nunca falha Nem sonho Tchau 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 Tchau